O professor é preso de novo? Eu mesma vi, Bianca. Ele estava com o revólver na mão. Não é verdade. Não é possível, Catarina. O professor seria incapaz de pegar um revólver. Eu conheço ele. Você se esquece que eu estava lá, Bianca, que eu vi? Bianca, você acha que eu seria capaz de inventar uma história dessas? Não, Catarina, não. Você é a única pessoa no mundo incapaz de inventar uma história dessa. Meu Deus, mas deve ter outra explicação. Bianca, foi um assalto. A Joana levou um tiro e está entre a vida e a morte. Você acha pouco? Eu quero ver o professor. Bianca, ele está preso. Eu não preciso ouvir dos lábios dele tudo o que você me falou, Catarina. Então dê um jeito de sair pelos fundos. Eu vou brigar com a Marcela. Enquanto eu estiver brigando, você sai correndo. Obrigada, Catarina. Eu nem sei como agradecer o que você faz por mim. Eu devo estar doida de permitir que você veja o professor nem que seja na cadeia. Mas você tem que se certificar por você mesma. O professor é o culpado, Bianca. Ele está preso. Foi preso em flagrante. O professor é culpado. O que veio fazer aqui, Catarina? Me afrontar? Vim rir de você. Rir de mim? Que bela figura você faz. Enquanto você fica aí se posando de grande dama, o seu marido está sendo assaltado na casa da Joana. A lavadeira. Que embora mesmo sendo lavadeira, para mim ela é muito mais dama do que você. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Você? Que é um poço de grosseria? O que veio fazer aqui, Catarina? Quer falar alguma coisa comigo? Eu vim lhe dizer que eu vi nos olhos do papai que ele ama a Joana. Ele pode até ter se casado com você, mas ele ama. Não é a você. É a Joana. Você pode ter tudo. Você pode ter joias. Você pode ter dinheiro. Mas você não tem amor. E nunca terá, Marcela. Você é uma coitada. Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Bianca, você é aqui? Mas parece que está sem fôlego. Porque eu vim correndo desde a casa do papai. Só preciso da ajuda de vocês. E essas roupas? Está tão mal vestida. É por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Vocês sabem, a Marcela escondeu todos os meus vestidos. Escondeu minhas joias. A Catarina ficou conversando com ela enquanto eu fudia, mas eu vim do jeito que estava. Mas o que aconteceu, Bianca? O professor foi preso. De novo? Eu sempre disse que eu suspeitava desse sujeito. É, mas parece que dessa vez foi pior. Só a Catarina me contou, Canoca, que ele estava com ladrões no meio de um assalto. Não pode ser, Bianca. O professor assaltando alguém. Parece que a Joana, aquela lavadeira, ela foi ferida. Vocês sabem que a Joana... Meu Deus, claro que sabemos. Então, meu Deus do céu, ela está entre a vida e a morte. Minha senhora, o professor está na cadeia. Mas, Bianca, afinal, querida, o que você quer? Eu queria pedir uma roupa emprestada. Nem que seja uma capa, só para colocar por cima do vestido. É porque eu não posso vestir assim para a delegacia. bem, se é só isso. Eu queria que a Canoca fosse comigo também. Ah, não. Eu não tenho coragem de ir sozinha. Bianca, Bianca, minha querida, não fica bem para a reputação de minha filha. Mamãe, o que não fica bem para a reputação de ninguém é a senhora ficar recebendo flores de um rapaz bem mais jovem que a senhora. Canoca, não seja maldosa. É só uma amizade. Mamãe, Bianca está me pedindo apoio e além disso eu conheço o professor, gosto dele. Ele tem alma, espírito. O professor seria incapaz de estar roubando alguém. Mesmo que eu visse com os meus próprios olhos, eu não acreditaria. Canoca! Mamãe, eu vou com a Bianca.